Bom dia pessoal, hoje é terça-feira, carnaval, tentando sair para ver se é a continuação do serviço, mas é muito úmido, a chuva foi tão intensa, mas agora de madrugada já choveu, e olha como é que está aqui o tempo, isso aqui tudo é umidade, se a gente ligar o nosso compressor, ele suga tudinho, aí sai tudo na tinta, então nós estamos saindo para poder mostrar para o pessoal, e vamos ver o que vai acontecer, se a gente consegue pelo menos ir até o local, mostrar a nossa vontade de concluir, de continuar, infelizmente não conseguimos devido ao tempo, está na época de chuva, na verdade não está mais, mas aqui em Brasília resolveu, não pode ser só em Brasília, foi no Brasil todo, parece que o tempo mudou, o mundo mudou, o tempo está diferente, então nós estamos aqui, beleza? Daqui a pouco passo mais informações, fiz aqui uma demonstração de como ficaria a pintura, o pessoal vai ter que fazer um reparo no asfalto, agora o Fernando está lá, está dando a descarga da máquina, é esse que está o treinamento aqui, que nós estamos se candidatando a fazer a pintura, né, vamos ver se vai dar certo, aqui era um antigo almasso aqui de Brasília, e agora virou, vou descer aqui, Aqui em Brasília o tempo já virou, eu tinha até finalizado o vídeo, mas como eu estou vindo para casa, eu decidi dar uma mostrada para vocês, eu já estou aqui na Samabai, acabei de deixar o Elton Hans na casa dele, e aqui é uma chuva, já está chovendo aqui em Brasília, lá no plano até que o sol foi aparecendo assim, meio tímido, né, mas o tempo já está fechando, vocês podem até ver pela filmagem aí, ali tem uma diferença das nuvens bem escura, e o solzinho lá na ponta querendo aparecer, mas infelizmente não está conseguindo, e agora é ir para casa, ver se tem alguma coisa para comer, eu fechei a câmera aí com a minha mão, mas desculpa aí, coisa de amadouro, ver se tem alguma coisinha ali para comer, que eu saí de casa, só tomei um copo d'água e comi uma banana, na hora até que fica, enche a barriga com pouca banana, né, mas agora eu estou com fome, beleza gente? Então foi um prazer mais uma vez falar com vocês, ainda mais que eu estou dirigindo aqui o caminhão, quando é o outro carro, ele é automático, é mais fácil, né, agora com o caminhão, né, eu tenho que passar a seta, passar a marcha, segurar a câmera, segurar o volante, e é meio perigoso, né, por isso que eu estou andando devagarzinho. Então, convidar vocês mais uma vez para se inscrever no canal, fazer parte da família da sinalização, dê um likezinho e compartilhe, beleza? Há um pouco mais aí do nosso tempo. É o tempo de chuva em Brasília. Ah, isso aí é o recanto que eu estou mostrando, olha como é que está para trás. Depois a gente mora, tem sol. Mas daqui a pouco a chuva está chegando aí. Oi pessoal, nós também temos que trocar pneu de carro, infelizmente, de vez em quando fura, nós estamos aí, né, no sufoquinho aí, a borracharia aqui, que eu vim para me mandar, está fechado. Aí eu tive que trocar o carro. É assim mesmo, né? Um dia, ele sempre passou por isso. Sempre, sem jeito. Só que não tem carro que nunca passou, né? A não ser que ele tenha que trocar para alguém. Beleza? É? Mostra de fideias. Bem, mais.